Aí pessoal, falar sobre o Internacional, a situação do Inter é a seguinte, cara Não é o Mano Menezes O Mano Menezes não joga, ele escala os menos ruins, porque o time do Inter é cozido, é ruim Quem ganha e perde o jogo são jogadores, quando ganha são os caras, quando perde são ruins Cara, o time do Inter não existe, primeiro não tem goleiro Claro, goleiro tem que ser nego velho, Cacheiro Aquele latrazinho direito lá, dá de busto, mas joga nada, Vitão Não, aí o Mano olha pro banco, eu não defendo o Mano, porque eu critico ele bastante Mas cara, ele olha pro banco, ele vê quem lá, Matheus Dias, um negão de dois metros, frouxo Baralhas, Johnny, Campanharo, meu chapéu Aí olha, dá pena, aquele dá pena que ele é um Uruguai sem sangue Luiz Adriano, pai de santo aposentado Quem ganha jogo é jogador, quem perde jogo é jogador O treinador trabalha durante a semana e bota os menos ruins Que é o caso do Inter, o outro time bota os melhores, o Inter tem que botar os menos ruins Ah, o Mano, o Mano tá tentando de tudo Já inventou de tudo pra ver se tá certo Não dá, os jogadores são ruins, cara O time é podre Ah, pega o treinador do Palmeiras, que é decantado Como o melhor do Brasil, esse português lá E bota ele pra treinar o Garibaldi Vai ser ganha de alguém Quem ganha é jogador O Inter não vai ganhar nada mais, esquece É somar ponto pra não cair pro brasileiro O resto é conversa pro boi dormir E não tem que tirar o Mano Vai trazer o outro Jorginho, tu acha que ele vai fazer milagre? Vai fazer esse pé de rato jogar bola? Não vai Ah, e não conhece o grupo Eu, sinceramente, se eu sou o Mano, eu largo Deixe-se virar lá com o Grêmio domingo Ah, quem ganha jogo é jogador, meu É essa conversa, valeu Só tem um culpado, isso aí É um grupo de jogadores Que não tão jogando bosta nenhum Tá minha opinião Não concorda? O problema é teu Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau